Andei pensando tanto em você E nesta dor eu sei te faz sofrer Não precisa mais se esconder O seu olhar fala o que eu já sei É tão difícil disfarçar a dor Desarme as defesas, você não está só Se for preciso ajudá-lo irei Apenas vou a Deus em oração Eu oro, eu oro, eu oro Eu oro por ti Oro sim, eu oro Eu oro, eu oro, eu oro Eu oro por ti Onde quer que você for O Senhor te guiará Eu oro, eu oro, eu oro As circunstâncias não vão muito bem Lembre, não acontece nada em vão Quando os joelhos começarem a dobrar A noite irá para o dia nascer Só há uma coisa que eu posso crer Que um oração a Deus é a solução Com meu coração posso interceder Ele vai ouvir se pedir com fé Eu oro, eu oro, eu oro Eu oro, eu oro Eu oro por ti Hoje em amor, onde quer que você for O Senhor te guiará Eu oro, eu oro por ti Onde quer que você for, Deus te guiará Eu oro, eu oro por ti Eu oro, eu oro por ti O meu Senhor te guiará Eu oro, eu oro, eu oro por ti Eu oro, eu oro por ti Eu oro, eu oro, eu oro por ti Cristo te ama Eu oro, eu oro E nesta dor eu sei te faz sofrer Não precisa mais se esconder O seu olhar fala o que eu já sei É tão difícil disfarçar a dor Desarme as defesas, você não está só Se for preciso ajudá-lo irei Apenas vou a Deus em oração Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro por ti Onde quer que você for, Deus te guiará Eu oro, eu oro por ti As circunstâncias não vão muito bem Lembre, não acontece nada em vão Quando os joelhos começarem a dobrar A noite irá para o dia nascer Só há uma coisa que eu posso crer É que um coração a Deus é a solução Com meu coração, com meu coração Posso interceder Ele vai ouvir Se pedir com fé Eu oro, eu oro, eu oro Eu oro, eu oro, eu oro por ti Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro por ti Por seu amor, por onde quer que você for O Senhor te guiará Eu oro, eu oro, eu oro por ti Onde quer que você for, Deus te guiará Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro por ti Eu oro, eu oro por ti Eu oro, eu oro, eu oro por ti Meu Senhor te guiará Eu oro, eu oro, eu oro por ti Cristo te ama Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro por ti